Rio sem água, lavoura sem dono, terra seca sem a chuva, assim sou eu sem ti. Filho sem pai, barco sem cais, bússola faltando o norte, assim sou eu sem ti. Espírito Santo, me enche de ti, Espírito Santo, reacende o fogo, Espírito Santo, me enche de ti outra vez. Praia sem mar, noite sem luar, céu sem estrela, sem areia, sem beira, sou eu sem ti. Casa sem gente, tapete sem chão, teto sem parede, estante sem enfeite, sou eu sem ti. Espírito Santo, me enche de ti, Espírito Santo, reacende o fogo, Espírito Santo, me enche de ti outra vez. Espírito Santo, me enche de ti, Espírito Santo, me enche de ti outra vez.